E tem muita gente sorrindo, já realizada, porque tem aí o Grevilha Residencial com a escritura na mão, é isso Marcelo? Isso, quando você assina o contrato de financiamento com a Caixa, você já recebe a escritura do seu apartamento definitivo. E aí foge de uma vez por todas daquele fantasma, né? Segurança, segurança pra você que quer sair do aluguel. Aluguel pra você nunca mais. Gente, Grevilha Residencial fica pertinho do Shopping Diretão, 250 metros do Parque Chico Mendes. Chico Mendes, que é uma maravilha, você tá a 400 metros da Marechal Tito, com todo o comércio que oferece ali na região. Tem hipermercados, isso tem escolas, isso tem bancos, enfim, isso tá muito bem servido ali. Então, ótimo, você que conhece a região de São Miguel Paulista, sabe que na Marechal Tito vai encontrar de tudo. E o apartamento, gente? Apartamento de dois dormitórios, tem dois tipos de sala, tá? Uma sala reta, ou então você pode escolher a sala em L, né? Com sacada. A cozinha tem uma dispensa? Tem uma dispensa que é um diferencial pra você e também entre os quartos, você tem um closet também pra você poder guardar roupa de cama, toalha, enfim. Tem que conhecer o apartamento modelo decorado pra você ter uma ideia também, né? Muito bonito, você vai ver o primório de acabamento que a gente tá buscando ali. Então não perca o lazer com playground, churrasqueira, salão de festa, jogos e ginástica, sauna e salão de estar. Com segurança 24 horas. E 100% financiado pela Caixa Econômica Federal com a garantia. Dezoito meses eu tô entregando. Dezoito meses? Dezoito meses a gente já tá entregando a primeira o prédio. E a garantia da Caixa Seguros também? 100% financiado com a garantia da Caixa Seguros. Preço, Marcelo? Preço. A partir de 38.800 reais você já realiza o sonho dessa casa própria. 38.800 reais em médias mensais durante a construção. 191 reais e tem mais um outro diferencial. Você não paga as despesas da escritura e você já recebe a tua escritura no ato da conta. Já notou? Grevilha Residencial de segunda a segunda das 9h às 7h, Rodonato, Vesec, 450 Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Telefone? 61358510, Vendas, Vercal, Incorporação e Construção, AGH. Vem que vale a pena você conhecer o apartamento modelo decorado que tá muito bonito. Grevilha Residencial.